Meditação especial para o novo ano. Procure um lugar tranquilo e sossegado para realizar essa meditação. Deite-se ou sente-se confortavelmente. Então, respire fundo, calmamente e vai relaxando devagar, buscando dentro de você um ponto de paz, de equilíbrio. E dentro desse ponto de luz, vai permitindo que essa luz, que habita dentro de você, possa ir se expandindo, se expandindo, e tomando conta de todo o seu ser. Sinta essa luz te iluminando, te aquecendo, te purificando. Então, imagine, visualize, você envolvida completamente por essa luz, que vai se abrindo, abrindo, e você vai entrando nessa dimensão de luz. E a partir desse portal de luz, que se abre, você será capaz de criar, com toda a sua luz interior, todo o próximo ano que nasce. Então, imagine, visualize, na sua frente, uma porta, dourada, escrito nessa porta, 2020. Se aproxime da porta, segure a maçaneta, abra teu coração, e quando você abrir essa porta, você vai imaginar, vai visualizar o melhor ano da sua vida. Você tem esse poder de cocriação, você tem a capacidade de criar tudo o que deseja. Acredite, confie no seu poder de construção. Então, abra a porta agora, sinta essa energia do sol, iluminando todo o seu 2020. Passe pela porta, e comece a imaginar, a visualizar, grandes realizações, acontecimentos importantes, muito felizes e alegres, acontecendo com você. Porque você merece, e por isso você recebe, agora do universo, esse lindo presente, essa oportunidade de receber tudo o que você é merecedor. Sinta alegria, a felicidade de realizar cada sonho tão significativo, importante e importante na sua vida. Sinta alegria dessa realização, sinta-se feliz, veja a felicidade acontecendo e vai sentindo. Cada mês de 2020, de janeiro a dezembro, muitas felicidades, muitas alegrias, muitas realizações em cada mês. Feliz, no seu aniversário, no seu aniversário, aniversário das pessoas importantes para você. Apenas coisas boas acontecem, promoções no trabalho, dinheiro inesperado, felicidade plena em todos os setores da sua vida, felicidade no amor, felicidade no amor, com a família, tudo se encaixando em total harmonia. Viva esse momento, visualize. Ficarei alguns minutinhos em silêncio, enquanto você vai visualizando, vai criando o seu novo ano. E vai criando com total carinho, com total amor, com total segurança e certeza. Vai criando, criando, cada momento. Ficarei alguns minutinhos em silêncio, enquanto você mergulha nessa criação e vai sentindo toda essa felicidade plena de visualizar, sentir e criar tudo o que você deseja. Ficarei alguns minutinhos em silêncio, enquanto você deseja. Ficarei alguns minutinhos em silêncio, enquanto você deseja. Muito bem. Muito bem. Está tudo certo. Está tudo em paz. Está tudo em paz. Parabéns. Você venceu. Você realizou. Tudo o que queria. E mais sonhos e sonhos virão pela frente. Sinta-se. Sinta-se plena. Sinta-se em paz. Sinta-se em paz e vai absorvendo toda essa energia de luz e guardando no seu subconsciente, na sua memória, toda essa sensação maravilhosa de ser plena e feliz. Sinta-se em paz. Sinta-se em paz. Sinta-se em paz. Sinta-se em paz para grandes acontecimentos. Sinta-se em paz. Sinta-se em paz. Sinta-se em paz. tranquila, em paz, segura, serena, desce, equilibrando todo o teu ser, vem voltando nove, oito, sete, vem voltando, seis, cinco, quatro, respira fundo, três, dois e um, pode abrir os olhos devagar, está tudo certo, tudo em paz, você poderá repetir essa simples meditação, mas muito profunda, sempre que precisar, sempre que sentir necessidade de fortalecer os seus desejos, sempre que sentir dificuldade em 2020, lembre que você é o co-criador da sua existência, se gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal, até breve!